Boas pessoal, bem vindos ao Xoto Vlogs para mais um destino aqui na cidade de Zurique Hoje vou-vos apresentar 3 destinos, ou seja, 3 locais aqui em Zurique que vocês devem visitar se passarem por esta linda cidade Cara, muito cara, mas linda Quer cheguem de convóio, quer cheguem de avião, quer cheguem de carro, quer cheguem de barco De barco não, podem chegar porque existem aqui barcos, aqui atrás de mim Por isso, se vocês quiserem chegar de barco, podem chegar de barco Ok, 3 locais, bora lá, a não perder Pessoal, encontramos aqui umas pessoas de Cuba, que estão aqui de férias em Zurique Olá, é a primeira vez que estou aqui? É, 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 é a primeira vez que estamos aqui? É, 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 é a primeira vez, e nós, nós já vamos vendido outras vezes Passamos de vacações? Sim, de vacações, estamos em Cuba, uma festa de religião cubana que há aqui hoje Ver as flores e as botellas Gostando da cidade... Nós gostamos, sim, super linda Sim, vai ser muito... Muito caro, sim Muito caro De onde, para onde é o vídeo? Sim, isto é para o canal de Youtube Ah, é em Brasil? Você é brasileiro? Não, sou português Ah, por quê? Ah, graças! Um beijo! Adiós, tchau! De Zurique para Cuba Pois é, pessoal, aqui no nosso primeiro destino que é a estação de Zurique Autobahnhof É a maior da Suíça e a segunda maior da Europa Hã? Cuidado! Hum? Enorme! Por isso, vamos lá dentro e vamos dar uma vista de olhos a esta enorme estação Eu deixo no mutérico Ok? Vamos lá, pessoal! Tchau! 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 Como vos disse anteriormente, é a maior estação da turista e a segunda maior da Europa. Isto é enorme aqui dentro, é mesmo enorme e nós estamos aqui no primeiro piso que é onde tem algumas linhas, chegam algumas linhas aqui e agora vamos descer ao piso onde tem basicamente um shopping, lá em baixo, onde vocês podem fazer vários tipos de cobaltos, ok, por isso... Shopping que está aberto ao domingo também e aqui na Suíça, como vocês sabem, ao domingo, está tudo fechado mesmo e assim vocês podem passar aqui, apreciarem uma estação enorme mesmo e depois se quiserem fazer compras de algum, comprar roupa, loja de todo o tipo. Isto é enorme aqui em baixo e não faltam pessoas a olhar para mim porque eu vou aqui com uma Câmara e vou a falar para a Câmara. Por isso, produto português numa das cidades mais caras da Europa. Hã? Qualidade. Muita qualidade mesmo. O segundo destino que vocês têm de visitar mesmo é a Bahnhofstrasse. Agora levo-vos para o meu segundo destino que vocês devem visitar na cidade de Zurich. Bahnhofstrasse fica aqui atrás de mim e nós vamos percorrê-la. Uma das ruas mais caras da Europa. E as gravações sendo feitas aqui com este bichinho pequenino, 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 pequenino. Deixem like se gostam das imagens desta pequena Câmara. Como hoje é domingo, esta rua está basicamente vazia. Vocês podem ver, com pouquíssima gente, mas normalmente durante a semana esta rua é o caos autêntico. É completamente a abarrotar de pessoas. E como é normal, esta rua tinha que ter as marcas mais conceituadas do mundo. Que estão todas aqui representadas. Já para a Bahnhofstrasse. Pessoal, se estão a gostar do vídeo, subscrevam o canal. Vai ajudar bastante mesmo. Para não perderem nenhum vídeo, nenhum destino, fantásticos, excelentes. Essas coisas todas, percebem? E ativem o sininho, porque assim não perdem nenhum, nenhum conteúdo deste canal. Pessoal, continuando aqui em Zurique, a descobrir... Já estou muito cansado. Acho que vou tomar um café. O que é que vocês dizem? Encontrei aqui uma lojinha, um cafezinho, não é? Bom dólar. Por isso, vou comer aqui um dólar. E tomar um cafezinho, para ter mais força. Não é? Porque estou quase a desfalecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no final da rua da Bahnhofstrasse, a rua da Estação, existe um parque. Isto leva-vos ao meu terceiro local que vocês devem visitar em Zurique, que é o Lago de Zurique. Se tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.